Comprar o seu seminovo e ter uma variedade impressionante com mais de 3 mil opções Auto Shopping Global, são 60 lojas, o que é muito bacana, é um verdadeiro passeio, vir procurar o carro que você tanto sonha, uma estrutura fantástica e claro que tem ótimas ofertas para você. E já começa, olha só esse i30 completo automático, está bem bonito, em 2013, por apenas 59 mil e 900 reais. E vamos lá, aqui tem mais opção para você, lembrando que em cada faixa de preço, aqui eles arrebentam, .HLX 1.8 completo 2010, 29 mil e 900 reais, bonitão demais esse carro. E é claro que aqui você pode trazer seu carro, colocar na negociação e vamos lá, New Fiesta 1.5 completo 2014, 39 mil e 900 reais. Amei, está bem bonito esse carro. E é claro, o carro ideal para a família está aqui, Fielder, XEI completo automático 2005, 27 mil e 900 reais, é um carro muito gostoso de pilotar. E é claro que você também encontra a Honda City 2014, esse é o LX automático, 49 mil e 990 reais. Amei, carro bonito, bacana, impecável, você encontra aqui. Então já traga a família, estamos aqui na Avenida dos Estados, número 8 mil em Santo André, despachante, financeira, vistoria, corretora de seguros, pista de test drive, martelinho de ouro, cartódromo, praça de alimentação. O telefone é 49779-1000, autoshoppingglobal.com.br e nas redes sociais, Autoshopping Global. Vem pra cá que vale a pena.